Atenção, partida pelo segundo fale do programa. O Leal não quer conversa, já vai pra frente com a esquadra azul, atirou 2 e 3, Misdika corre em segundo, questioner terceiro forçando, aligerando o treino de carreira, domina, questioner vai para a ponta, esquadra azul a meio corpo, corre no segundo lugar em terceiro, Misdika na quarta colocação, coração partiu assim as quatro primeiras, já vamos para a segunda parte da reta oposta, com Sarkozy e Wife na quinta colocação, último corre Alessandra, vamos assim para a segunda parte da reta oposta, questioner dois corpos, esquadra azul a segunda, Misdika terceiro, coração partiu em quarto, Sarkozy e Wife em quinto, na última colocação vai Alessandra, assim filha indiana, final da reta, desce a curva, questioner um corpo e meio, dois esquadras azul a segunda, Misdika terceiro, coração partiu em quarto, enquanto Alessandra busca a quinta com Sarkozy e Wife, desce na primeira parte da curva e a ponta é de questioner, esquadra azul em segundo, Misdika terceiro, coração partiu em quarto, não há mudanças na situação, vou brigando pelo quinto, Sarkozy e Wife e Alessandra, questioner na ponta, dois para a esquadra azul em segundo, Misdika terceiro, compor na curva de chegada, e já entramos pela criminal, e questioner tem dois e três para a esquadra azul em segundo, ela se joga um pouco para dentro, a favorita, Misdika vem pelo lado de fora, o Leal sacode, esquadra azul e ela não rende muito, hein, na ponta questioner, enquanto isso, em segundo vai Misdika, agora o Leal fez trocar demais, vai brigar pelo segundo de novo, questioner na ponta, o Paulo Rossi tem que virar de cima, para levar a esquadra azul para a foto, é a favorita, bom para o cinquenta, na ponta questioner, esquadra azul agora sim, vai carregando, com o Paulo Rossi de Joaquim para ele a domina, cruza a faixa final.